São Paulo, Santa Maria, Top Team, com vocês, Ricardo Salvares! Maricardô! Apresentando agora, lutador do Guarulhos Medrino, com o cargo de Toreja do Florex, e apresentando a equipe Rio Extreme Fight, com vocês, Enrique Silva Souza! E agora, lutador do Guarulhos Medrino, com vocês, Enrique Silva, com vocês, Enrique Silva, com vocês, e aí, homem, é tudo filho da puta, né? A mulher com rabo cheio de celulite, só das porras, até de fantais, né? Vamos botar em dubitáculo, velho! Vai, Ricardo, no queixo, hein? Vai, Ricardo! Bot chute! Boa! Bot chute, Ricardo! Bot chute, Ricardo! Vamos catar essa pela dele! Vamos catar essa pela dele! Boa! Sentiu, Ricardo? Sentiu, Ricardo? Monteia! Tá sentindo, Ricardo? Vai, Ricardo, ele tá com medo! Boa! Boa! Isso! Boa! 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 Ahêêê! Ahêêêê! Ãêêê ã!!! É assim a luta doанco! E o vencedor do terceiro combate da noite Categoria até 61 quilos No primeiro round aos 34 segundos RICARDO TORMARÉ! E o prêmio será dado das mãos pelas mãos Santana, da Santana Zamanianos Bom, galera, esse aqui é o Ricardo Sato Maia Ele veio direto de São José Luiz Cláudio Chegou aqui, sexta-feira Rápido, né? Rapidinho 40 segundos de novo Ricardo, conseguiu dar a luta aí E parabéns Abaçalador Não tem mais o que falar Obrigado Primeiramente aí eu quero agradecer aí a hospitalidade do povo carioca Com o V10 Essa é a linda vez que eu vim lutar aqui no Rio de Janeiro Pra quem não sabe, hoje, nesse mês aí Hoje é minha quarta luta Todo final de semana, essa é minha quarta luta Já tem outro final de semana E a gente tá lutando direto Estamos no preparado E eu pretendo vir mais vezes aí lutar aí Aqui foi esse povo carioca que eu amo vocês aí, ó Deixa eu mostrar pra vocês